Olha só, pra você que acompanha o nosso programa Clicar Seminovos, aquele abraço logo no começo pra você realmente ficar muito feliz e fazer uma ótima compra aqui na Luzio Veículos. E você quer mandar aquele abraço também pra Águas de Lindó, é isso? Quero mandar um grande abraço pro meu amigo Marcos de Águas de Lindó, é muito obrigado por estar aqui. Pela preferência. Pela preferência e adquiriu uma montana maravilhosa. Obrigado, Marcos. Aí sim foi um bom negócio, agora você quer bons preços? Então fique de olho na telinha porque vem parcela do jeitinho que você gosta. Simbora então, Ferreira. Vamos lá então, primeira oferta agora, Vanessa. Um Gol 2011 maravilhoso G4 Flex. Uma pequena entrada 48 vezes de R$ 459. Quem está em casa pode ou não pode? Oi! Pode, né, Ferreira? É isso mesmo. Tá fácil comprar um carro? Olha lá, o pessoal de casa olhando pra você e ele quer saber o quê? O telefone da Luzio Veículos. Vamos lá, 019-25-12-0001. Endereço? Aqui, fala pra gente. Boa, Domício Pacheco e Silva, número 1380, aqui no Campos Elíseos. Quer fazer o melhor negócio? Vem aqui na Luzio. Aí, pra acompanhar o Ferreira, tem que ficar indo pra lá e pra cá, hein, Ferreira? Tá agitado. É isso aí. Vamos lá, que eles jogam bola, mas quem faz o gol é a Luzio Veículos. É gol. Então simbora, Matamol. Vamos lá, próxima oferta agora. Maravilhoso esse Uno 2012. Vidros verdes, baixa quilometragem. Uma pequena entrada. José, 1, 2, 3, Vanessa, vamos lá? Oi! É de... 399 reais. Aí sim. É inacreditável. Não é moto, não, hein? É carro. É carro. É parcela de carro. E muito conservado, quilometragem baixíssima. Baixíssima agora. E está aqui no Pátio da Luzio Veículos, né? Endereço? Rua Domício Pacheco e Silva, número 1380, ao telefone 019-25-12-0001. E nós temos um plantão no hipermercado em Chuto. Ó, o número também é bem fácil de gravar. 25-12-00-05. É isso aí. Fácil demais. Super fácil. E tem mais oferta, né? Vamos lá, próxima oferta agora. Um Clio maravilhoso Autentic 2011. Opa! Baixa quilometragem também, um carro com 48 mil quilômetros, muito novo. Uma pequena entrada, 429 reais. E vale lembrar que pode vir negociar e a parcela se encaixa direitinho no teu orçamento. De repente você tem disponível aí 390 reais para dar por mês aí no seu carro, vem conversar que sai negócio. É isso mesmo. Ligue para nós, faça um cadastro por telefone, ou vem aqui na loja, fale com os nossos consultores, nós vamos fazer o melhor negócio para você. Lembrando que nós pegamos moto como entrada, inclusive eu tenho uma aqui. Pegou agora, né? Como parte de pagamento, pegamos o seu usadinho ou facilitamos a entrada. Tá certo. E para você que quer vender o teu carro, traga para cá, venha negociar que eles também vão fazer um ótimo negócio. Isso também. Também trabalhamos com consignação e todas as marcas em zero quilômetro. Muito interessante. E a próxima oferta, pode ver o bate porque tem oferta muito boa. Olha que bacana aqui, José. Próxima oferta, um Celta 2010, quatro portas, vidros verdes, limpador e desembaçador termo traseiro. Uma pequena entrada, 48 vezes de 439 reais. Olha que bacana. A parcela está baixa realmente, né? A parcela está baixa e está abaixando, está abaixando porque a luz e o veículo faz o melhor negócio até você. E olha o que é interessante, de repente você está no teu trabalho, né? Não pode vir e ver o carro aqui na loja, eles levam até você. É isso mesmo. A facilidade que a luz proporciona. Agora vai conhecer o Pátio que de repente você encontra o teu carro aí nessa voltinha que a gente passa. E aí chegando neste Fox também, uma cor bacana, hein? É, um carro bonito, um carro flex, um ponto zero. Eu queria só fazer um adendo aqui. Claro. Vanessa, todos os nossos veículos com laudo de procedência, tá? Isso é importantíssimo. Laudo cautelar, foto do motor, do câmbio e da estrutura do carro. É importante isso aí, tá? Claro. Não trabalho com leilão financeiro nem jurídico. É importantíssimo isso aí. Confiança, né? Isso mesmo. Satisfação, credibilidade e confiança. Próxima oferta, Fox 2008. Uma pequena entrada, 499 reais. É isso aí, o melhor negócio até você. Luz e o veículo, e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Show de bola. Opa, estamos na Luz e o veículo, então de olho na telinha. Muito oferta boa. E pra começar, tem utilitário? Ô, Vanessa, tem utilitário e com promoção pra você, que está nos assistindo. Ah, então capricha, Ferreira. Vamos lá, essa oferta aqui maravilhosa é 05, flex completa, coisa linda, hein? Ainda leva o CD player, tá? Esse carro, vou fazer a vista, esse carro. Vai lá. Nem eu tô acreditando. Olha pra mim, José. 18,990. Não, não, eu não acredito. Caprichou, abaixou, hein? 18,990, nem eu tô acreditando. Um utilitário como essa, conservada. Inacreditável, com ar, direção, fidelétrico, trava e roda. Olha que bacana. Tanto pra trabalhar, como pra lazer, gente, é o carro. Bacana, gostei, hein? Agora você quer outras opções, tem mais utilitário aqui no pátio, mas eu quero que você venha até a loja conhecer, porque tem mais de 60 automóveis aqui. Muito mais. No espaço físico, né? É isso mesmo, tem mais de 100 automóveis aqui pra você. Eu tô na rua Domício Pachecciva, número 1380, aqui no Jardim Campos Elíseo, telefone 19, 25, 12, 0001. E vamos de mais oferta? Vamos lá pra mim agora. Vem comigo, Vanessa Fiesta 2011. Flex maravilhoso, carro novo, novo, novo. Uma pequena entrada, 48 vezes, 499 reais. Ô, mas que beleza, hein? Ô, Paticelli, ô, lá em casa, como eu disse anterior, né? Ô, mas que coisa, ô, mas que trem bom. É, tchê, tchê, coisa boa demais, gente. Isso que é importante, é você entender que você pode comprar o teu carro agora. O importante é você vir e negociar. Inclusive, você pode fazer o cadastro por telefone, porque eles vão adiantar a tua ficha. Aprovando, eles te buscam na rodoviária, enfim, se você não mora em contínuo. Ou em casa, é isso mesmo. Pega na sua casa ou na rodoviária, entendeu? Ligue com os nossos construtores, faça o cadastro por telefone, entendeu? A gente vai fazer a aprovação e vai pegar você na sua casa. Ah, molezinha, né? Tá bom? Vamos lá, mais uma festa pra gente. Próxima oferta agora, você que precisa do segundo carro, um carro pro teu filho ou pra tua filha, entendeu? Esse Palio Fire maravilhoso. Eu vou dar essa oferta aqui à vista, tá? Porque às vezes a pessoa não quer financiar. É, mas é o segundo carro mesmo. Tem um dinheirinho aí guardado, né? Então, tem um dinheiro. Presta bem atenção. De R$ 12,990 por R$ 10,990. O que esse carro tem? Ele é 2003. Ele é Fire com direção hidráulica, vidros e travas elétrica. Olha que bacana, ó. Tem dois embaçador traseiro. Então, é um carro interessantíssimo pelo valor, gente. É bacana isso aí, hein? O que ele falou, preço à vista é excelente, mas é claro que você pode financiar. Inclusive, aqui no pátio tem muita variedade de automóveis pra você, gente. E tem zero quilômetro também, com as melhores taxas, vale com os caras da tua compra, tá? E lembrando que todos os veículos com laudo de procedência, laudo cautelar, foto do motor, chassi e do câmbio. Não tem leilão financeiro nem jurídico aqui na loja. Não leva gato por lebre de jeito nenhum. Não, aqui não. José, variedade, compromisso, credibilidade, facilidade e satisfação. Isso, sim, é coisa boa. Vamos lá, próxima oferta agora é o C3, carro feminino. Sim. Bacana com ar, direção, vidro elétrico e travas, uma pequena entrada. José, 459 reais. Pode, claro que pode. O C3 2008, lógico que pode. Somente aqui na Luzo Veículos. Oh, loja boa, e é uma loja família. Vamos conhecer mais aqui o pátio. José, vamos virar esse pátio, que coisa mais linda, José. Tem muita qualidade no lance pra você. Tem muita coisa, que bacana. Isso mesmo, é fácil, fácil pra negociar, isso que é importante. Isso que é bacana, show de bola. E aí tem uma outra oferta, excelente à vista. Você que quer o segundo carro pro teu filho ou pra tua filha. Isso. Quer ir pra faculdade, ou pro trabalho, ou pra sua esposa também, o segundo carro. Presta atenção, um carro de 10,990, esse Peugeot aqui, 2001 Selection. Por? Por. 1, 2, 3, Vanessa, já? Já. 7,990. Oh, preço baixo, preço bom, né? Oh, como diz Laimina, mas que coisa bom. Que coisa bom. Bom demais. Inacreditável. E esse preço só me diz uma coisa, nesse valor que você passou foi à vista. E se a pessoa quiser financiar? Pode financiar, pode colocar seu seminovo, sua moto, venha pra cá negociar com a gente. Que interessante, foi um preço excelente à vista, né? É isso mesmo. Vamos lá, aqui na Luzio, rua Domício Pacheco e Silva, número 1.380. Aqui no Campos Elisio, telefone 019-2512-0001. E tem o stand também lá de vendas, né? No Enxuto, 2512-0005, lá no hipermercado Enxuto. É Luzio Veículo, sua melhor opção? Pra você. Luzio Veículo, sua melhor opção? Luzio Veículo. Luzio Veículo. Luzio Veículo. Luzio Veículo.